Isso, a nossa mensagem do Ministério Bíblia na Rua hoje, 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 que dia hoje, 3 de janeiro de 2017, terça-feira, lemos aqui no capítulo 4, 4 de Lucas, Lucas capítulo 4, partido do versículo 31, partido do versículo 31, então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galiléia, ali ele ensinava o povo nos sábados, eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade, havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio, o homem gritou, o homem gritou, Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, é o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio, cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros, Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Muito interessante que os demônios sabem quem é Jesus, eles conhecem Jesus, eles conheceram Jesus. Mas Jesus não deixava os demônios falarem. Cala a boca e sai! Tem gente hoje incentivando o demônio a falar. Ao contrário do que Jesus ensinou e fez. Essa leitura vai continuar. Jesus continua fazendo milagres, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Busquemos ao Senhor, busquemos sempre ao Senhor. E todo o nosso coração, que Ele está pronto a nos atender. Ele está pronto a fazer milagre em nossas vidas. Que é o pastor Adriano, de Itapiraí, São Paulo, Brasil. Nesta terça-feira, 3, terceiro dia de janeiro de 2017. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus.